Olá, meus amigos! Estamos de volta com a doutora Bárbara Maciel, que ela é médica da clínica Horta do Arte e ela trabalha com medicina estética. Nós já fizemos uma entrevista com ela e hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente, a estética peniana. O que dá para fazer? Eu queria inicialmente te agradecer, Bárbara, pela presença. Por nada. Então me conta, o que há para essa área da estética peniana? O que dá para fazer? Olha, a estética peniana, na verdade, os tratamentos não cirúrgicos, a gente pode abordar a questão da qualidade da pele, às vezes um prepúrcio flácido, a gente pode fazer laser, às vezes um escurecimento daquela região que acontece pode ser tratado com laser ou com peelings, mas lembrando que a grande maioria dos pênis que tem uma pele mais escura, esse escurecimento normalmente é étnico, é uma coisa da pessoa, então normalmente é difícil de clarear. Mas tem como tratar essa pele, às vezes tem gente que tem aquele capuz, que é o prepúrcio, é muito flácido, às vezes aquela pele muito frouxa, não quer fazer uma cirurgia ali, então a gente tem como melhorar um pouco a qualidade daquela pele com aplicações de laser ou outras coisas. E essa questão da alteração da coloração? A pele da região do pênis é uma região mais escura. Isso é por quê? É por causa de trauma na região? O que causa isso? É, normalmente é individual, tem gente que tem aquela pele mais escura exatamente por causa da etnia, da miscigenação, então se a pessoa tem uma genética na família, a mãe clarinha, o pai moreno, e aí ele pode ficar com uma pele do pênis mais escura e a pessoa ser toda clarinha, ou até o contrário. Então, normalmente é genético essa propensão ao escurecimento da pele. E essa questão do laser? O laser para essa região, a pele ali, a flacidez, ele é uma opção ou seria cirurgia mesmo? Não, tem a opção do laser. Obviamente, não é a mesma coisa do que você fazer uma cirurgia para remoção ali daquele prepúcio, né? Mas você tem como melhorar o aspecto, às vezes a pessoa só quer melhorar, às vezes está aquela pele meio molinha, meio murchinha, aquilo gera um desconforto na pessoa. A gente tem como melhorar, sim, a laser só para questão meramente estética. Hoje em dia a gente ouve falar muito a questão da estética até da região escrotal, a região do saco. Existe alguma coisa para essa região? Sim, hoje em dia cada vez mais o homem está mais vaidoso, né? E do Brasil, principalmente, né? Essa moda de não se ter pelos, né? Está chegando nos homens também. Isso deixou de ser um tabu. Então, existe a opção de fazer depilação a laser na bolsa escrotal, existe a opção de fazer um clareamento naquela região, existe até a opção de fazer botox naquela região. Alguns homens acham ruim a bolsa escrotal, às vezes, ser muito grande ou muito pendurada, né? Ou enrugadinha. Então, a gente faz o botox para ficar com aspecto mais estético. Isso é possível também, hoje em dia, estar começando a virar um pouco de moda isso. E a questão do laser, né? Os homens, em geral, têm muito medo da questão da dor. O laser, nessa região, ele dói mesmo? Como que é? Olha, dói, né? Eu falo que, nessa área, é difícil a gente fazer alguma coisa que não doa, né? E no homem, normalmente, dói três vezes mais, né? É, em geral, os homens são mais sensíveis mesmo. É, tem uma tolerância menor. Então, assim... Mas, assim, quem quer fazer, normalmente, faz e está ali, decidido a fazer, e a pessoa, normalmente, tolera muito bem, né? Alguns lasers, alguns tratamentos, a gente proscreve o uso de anestésico, né? Não deixa usar anestésico. Alguns você pode usar anestésico, tá? A grande maioria dos tratamentos são extremamente rápidos. Então, é... Falar, ah, dói, dói, mas dura um minuto, né? Então, é uma coisa que, na hora que você fala, ah, eu não quero mais fazer, já acabou, né? Então, é difícil a gente ver um paciente que não tolere os tratamentos, ou que não volte para continuar por causa de dor, tá? Então, são tratamentos, normalmente, muito toleráveis, a não ser que a pessoa tenha um limiar de dor extremamente baixo. Nesse caso, a gente pode, inclusive, sedar a pessoa, né? Vai, toma um calmantezinho, vai acompanhado, né? Fica ali meio groguzinho. Então, a pessoa, relaxando, ela sente menos dor, porque a grande maioria, inclusive, das vezes, a dor é muito por ansiedade, né? O medo da dor, aquela tensão gera com que a pessoa sinta mais dor. Acho que foi muito interessante, deu para esclarecer muitos mitos, muitas dúvidas. Agora, procure um especialista, gente. Não seja piloto de teste, não vai fazer isso em clínicas que não sejam especializadas. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima! Um abraço! Música 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 Legenda Adriana Zanotto